Fui adotar umas crianças para assustar. Levei uma creche. Levando as cobaias pra casa. Levando as cobaias pra casa. Minhas crias estão crescidas. Quero só ver como vou dar permissão pra... Todo mundo. Vou fingir que todo mundo vai dormir. E acabou o kkkk. Adotando mais um pkkk onde cabe um milhão cabe. Mais um. Colocando eles para mimir. Agora vai começar. Vou fingir que sou um eta noite. Terminei agora vou começar. Colocando desastres. Vou colocar todos os desastres. Agora vou começar a correr atrás das... Minhas crias. Agora tem que ficar com medo. Meu Deus, quanto é criança. O eta chegou, meus amores. Eu amo assustar as pessoas. Os 500 robux valeu a pena. Correndo atrás das pessoas. Vou fingir desmaio agkkkkk. Vamos ver quem tem pena. Removendo tudo. Minha filha tá me levando pra algum... Lugar. Será que um caixão. Falei que desmaiei pra ela não me enterrar. Me deixaram sozinha. Morri. Inventando histórias. Será que acreditam? Todo mundo chorando. Mais umas mentirinhas. Mudando de cor pra acharem que... Eu tô morrendo. Uma guerreira. Uma guerreira. Mudando de cor de novo. Inventando mais história. Eu tô morrendo e a menina pedindo. Pra colocar fantasma. Pra colocar fantasma. Fazendo masquim de zumbi pra assustar. O povo descobriu a gamepaz. O zumbi tá do lado de fora nem tinha como. Minhas crianças viraram zumbis e fantasma. Agora minha casa tem até gente que... Eu nem conheço pedindo pra colocar desastre. A casa tá 0% mal assombrada. Meu Deus. Meu Deus. Mas a gente não imaginava. Mas fala na经 commitments durante